Música Caraca, minha vontade sempre de ser um como um grande comunicador A única ferramenta que eu tenho disponível é o YouTube hoje em dia A televisão, conteúdo ruim, muita coisa triste acontecendo Todo mundo quer só ver desastres, loucuras, assaltos, assassinatos Ah, eu prefiro montar um canal, isso mesmo, vou montar um canal Um canal, é isso mesmo, a ideia faz certíssima um canal no YouTube Por quê? Porque o público quer ver coisas legais, coisas bacanas, piadas sem graças Fora de contexto, é isso mesmo, é ureca É ureca, rapaziada, opa, um gordão, rapaziada, uma coisa legal Um gordão, rapaziada, onde que eu tô? Nossa, onde que eu tô? É muito legal também utilizar, também, deixa eu ver Ah, eu fazia com o meu primo Renan, o celular capral pra dizer que tudo é legal Tudo é legal, tudo é bacana, o que é bacana merece um selo Um celular capró, um celular capró, bacana Celular capró, ah, eu acho que vou beber uma coisa, peraí Cadê a bebida? 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 Boa, muito boa Os bordões são legais, celular capró, lembra, cadê a bebida? Cadê a bebida? Tá bom, meu? Taverna, vamos lá Eu sempre gostei de taverna, lembra da caverna de dragões? Os orques sentados naquela taverna, bebendo pra caramba Taverna do Soviético, eu acho que não vai colar Taverna do Soviético não vai ficar legal, a pessoa não vai gostar Vai achar que é do canal de um cara socialista que vai fazer, falar um monte de coisa, um monte de asneira política por aí É, peraí, sofá, o papo disse sovica? Pois é, sovica, melhor do que soviético Com certeza, não concorda comigo? Pois é Taverna do Sovica, celular capró, venha beber na taverna do titio Sovica Titio Sovica, isso mesmo, gostei Vou montar um canal pro YouTube chamado Taverna do Sovica Um sonho pode se tornar realidade Ou não, mas é difícil, né? Como é difícil? Ah, custa nada tentar fazer algum canal específico pra nerd Não só pra nerd, mas pra família toda Porque aqui a loucura acontece Loucura acontece, bacana Mas é isso aí, Taverna do Sovica, gostei E assim foi, quase daquele jeito Que a Taverna do Sovica surgiu Uma ideia, sentado, olhando para o computador Apesar que ali eu tava em pé, mas isso é um pouco importante A ideia surgiu, eu resolvi criar a Taverna do Sovica Mas aí surgiram os problemas As pessoas desacreditavam de mim Diziam que eu não iria conseguir Que não haveria maneiras de um cara como eu Conseguir nem sem curtida O cara nem imaginava que curtida não era curtida Mas sim visualizações ou não escreve O tempo se passou e eu consegui 100, 200, 300 com a dança da manivela 400 num tempo conturbado em vida Tempo duro, vento duro Mas eu fui forte Encontrei forças e acreditei no meu trabalho Acreditei no meu suor Acreditei no sangue que eu derrumei Pra conseguir o que eu queria Graças a vocês A graça é um grande Pequeno público, mas um grande público de coração que eu tenho Arigato, thank you Qualquer outra língua Obrigado Obrigado primeiro perante a Deus Eu pelo menos consegui 500 inscritos Obrigado por você que confiou no meu trabalho Obrigado De coração, de alma Eu faço o meu melhor Eu dou o meu melhor Mas não aquele negócio Como eu disse O sonho não é ser só youtuber É ser comunicador Ah, viraram pra mim um tempo e disseram Bom, por que você tá feliz? Essa semana, por exemplo Por que? Por reconhecimento Pessoas dos Estados Unidos Da Nigéria Da França De Portugal Do próprio Japão Tá? Curtindo minha página no Facebook Obrigado Marabéns a vocês Eu agradeço Celulaicatrol Tietil Sovica Agradece muito Obrigado A Deus Ao meu pai Minha mãe Minha avó Meu avô Que tá lá em cima Olhando por mim Me dando a maior força possível Pra que eu realize meus sonhos Já pensei em parar Muitas vezes Mas não vou parar não Porque é um sonho que eu tenho E quando a gente tem sonhos A gente tem que olhar atrás dele Obrigado pelos 500 inscritos Um aos 600 Aos 700 Aos 800 Ao 1000 100 mil Um milhão Não serei o melhor dos youtubers Mas também eu vou ser o pior deles Eu vou realizar os meus sonhos Obrigado Venha beber na Taverna Tietil Sovica Porque Aqui Alegria A imensão O reconhecimento E a gratidão A com Celulaica pra você Sovica Taverna Tietil Sovica Cara esse nome já é estranho Não sei como é que tem gente inscrita nesse canal Agora tem um vídeo que ele fala mal do Felipe Neto Que canal grande fala mal do Felipe Neto gente Que isso Que cara vai pra frente nada Fala galera do canal do Taverna do Sovica Que é o mano Luke do canal Luke Games Diversões E queria estar parabenizando aí O Sovica Pelos 500 inscritos aí E dizer que o que eu mais ouvi Sovica no começo Cara Foi que o meu canal não ia chegar a lugar nenhum Cara E Hoje aí né Estamos aí na meta de 800 inscritos aí E Parabenizo você também cara Por batalhar E chegar onde você chegou aí Com seus 500 inscritos mano Boa sorte E saiba que você é especial mano Você é bom demais Valeu meu mano Você vai chegar longe Fui Hoje é um dia muito especial Quero parabenizar O meu amigo Sovica Chegando nos 500 inscritos E Ele sabe da luta que nós passamos E passamos Todos os dias Muitas pessoas próximas Dizendo que a gente está perdendo o nosso tempo Que nós não somos capazes Estamos provando que sim Que somos capazes sim Fala meu amigo Sovica E também todos os quentes Os inscritos que você conquistou E vim acompanhar mais Um inscritos E um inscritos Sem inscritos Você vai ganhar parte Que é Que é Que pode Deus parabéns Que você consiga mais Mais dos seus objetivos Isso que eu venho E ele é a você E parabéns São nós a hora E temos gente